Nathan! Ah... Levanta cara, temos que ir! Temos que ir! Agora! Eita porra... Macho no lugar já tava caindo aos pedaços agora... Eita porra... Sobe, sobe, sobe... Certo! Todos, aqui em cima! Aê! AQUI! Aê! 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 Isso e bora! Aê! Sou independente químico! Sua loucura! É! Voltamos aqui do ponto onde a gente parou, né?! De um uncharted... Aquela casa ali mais doideira! É diferente das outras, deve ter alguma parada lá, né?! Será que tesouros? Que é diferente né?! Maior que as outras! Ah... Beleza! Como que a gente chega do outro lado... Ah... Aqui ó! E já sabe, né?! Fala aqueles negócios todos lá... Deixa o like com eles no canal e tal! Compartilha com os amigos essas... Loucura toda aí que deixa a gente mais rico E mais feliz A escada tá quebrada no meio Tem nem escada, mano Tem nem escada Até agora tá tudo ok, viu Até agora estamos dando uma de Homem-Aranha aqui Ah, graças a Deus tá dando certo As mãos do cara cheia de cala aí, tanto escalar as paredes Tanto pular muro Eita, tem uma cordinha ali, ó Quem acredita digita um... Eita, pô Não, calma aí que eu não tive coragem não Carra que não foi, viu, cumpadre Eita, cumpadre, essa planta aqui Pelo menos a coisa ficou boa, né, na cidade destruída o jardim ficou bom, o jardim Oh, pariu Ó, tem entrada aqui, ó Cadê? Cadê tesouro? Eu quero tesouro Até agora só tava vendo dois sofrimentos, ó Confie em mim, confie em mim, doido Trouxe a gente até aqui, mano Eita, porra Pensei que nem eu consegui não Mas aí... Consegui, né É melhor morrer do que perder a vida Ó, um tesouro Esse tesourozinho não é nada comparado com o que a gente vai achar, viu Isso aqui é porque é relíquia, né, Dino? O que a gente acha é um tesourozinho só loucura Javali de bronze grande Beleza É... E agora? E agora, José? Pra onde é que a gente vai? Não é pra cá? Ah... Ah... Pra baixo, então Pra baixo? Não, pra baixo é... Pra baixo é morte Ah, é pra lá, ó Sou lesado também, viu Vai, 10 Sobe aí, por favor, doido Simbora Ah... Ah... Tá aqui a cordinha Yolereihuuu Eita, porra Meu Deus do céu, quase Ah, coroa Eita, porra Eita, escorregando Eita, dá pra voltar mais, não Fala, meu Deus Desce aí, 10 Olha, vem escorregando Charlando Ah... Vamos ver Definitivamente, estamos no distrito de alto padrão Mas não é residencial O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento Hehehe E talvez pagassem impostos Vai saber, né? Pois é, ó Esse jarro aqui, ó Esse jarro aqui, dá pra... Vender ele para uns 400 trilhões, mais ou menos Acho que dá pra pagar um sorvete, não dá não? Ó O que é que tem por aqui? Será que é que é o caminho mesmo? Eita Pai, tudo disto é o tamanho daquele rato doido Tu é doido? Vou voltar, falou tesouro Não, não tô brincando Hehehe Vamos lá, ô rato Tomara que eu não encontre ele aqui, viu? Pra ele pular na minha cara aqui, meu chafo Não morro nem na electrospirose não, viu? Só que ele come mesmo a minha cabeça Caralho aí, ó Que é isso aqui mesmo? Teve uma batalha aqui, né? Carricadas improvisadas Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha Era uma pergunta retórica E... A questão é quem está lutando com quem? E por quê? Pois é Teve uma batalha aqui Será que alguém descobriu Aqui Libertalia E veio Prender os piratas Sei lá Veio tomar o tesouro dos piratas Porque quando eles estavam vivos, né? A gente está vindo aqui porque Opa Pegamos o tesouro A gente está vindo aqui porque Eles estão mortos, né? Então a gente pega o tesouro Sai fora Só alegria Mas Quando eles estavam vivos É muito dinheiro, né? Quem vier esse aqui atacar E pegar o acerto Olha o Sandro, ó E isso, ó Falar com ele aqui O que é que ele quer Então eram colonizadores contra soldados E se for o tesouro ali em cima Parece que alguém tentou fazer uma retirada Vamos torcer para que não tenham conseguido Certo Pois é Porque... Ixi, é meu irmão Se tem toda essa batalha de alguém tirou o tesouro daqui E aí Porque os caras deixaram pista pelo menos até aqui, né? Depois daqui Eu acho que não vai ter nenhuma pista de onde eles foram, não Por que não dá para pegar essa espada aqui? Ah, também deve estar enferrujado quebrando Que nem o outro lado daquele episódio do episódio passado E aí A bicha se quebrou Olha, ó Todo mundo morto Falecido Perderam a vida Perderam a vida Tem tesouro não aqui? Eu acho que tudo isso aqui é um tesouro Dá para levar para casa Olha esse castanho É Irmão, cadê o meu dinheiro? É assim, né? Que eu quero salvar meu irmão, claro, né? Pagar a dívida dele Mas os caras gostavam de enfeitar, ver esses piratas Olha aí Isso aqui é só um corredorzinho Para chegar na sala aqui Provavelmente é a sala principal, né? Tem uma alavanca? Que loucura, velho Olha a porta de ouro, cupard Dá para levar, ver essa porta aí Tô dizendo Não, não dá para levar não Mas não daria, né? Dependendo de como a gente tivesse aqui Tá vazio Claro que tá Foi o Wraith? Não Tudo está há uns 100 anos sem ser tocado Entendi Bom Procurar pistas? É, procurar pistas É o jeito, né? Não tem tesouro Era para fazer tesouro aqui Os ladrões de libertária Meu amigo Opa Que é isso aqui, pista, hein? Tá vazio Tá vazio Uma pista de nada Uma pista de que a galera deixou... Deixou tudo vazio mesmo, viu? Levou tesouro, levou... Levou foi tudo O que é que tem por aqui? Vamos investigar, né? Vamos investigar as gavetas Qualquer moeda de ouro aí tá valendo Que é isso aí? Ó tem o nome da galera aqui, ó Manifesto antigo Muito tesouro Muito tesouro Manifesto da Boa do Ensino Rumo da Libertária Partindo da Poca do Bahia do Rei De... Dez mil moedas de prata Mangão Mil moedas... Vixi, dois, dois, dois É tipo uma lista de... De esquematização, ó Sem lança de ferro Eita, loucura Guardar, né? Vamo Nelson Eita, porra E teve uma batalha aqui Que a galera levou foi... Tudo... Dá pra investigar aqui, ó Levou foi tudo Levou tesouro Caralho aqui, ó Tá cheio de nada Cheio de coisa nenhuma Mas agora eu tenho fé Que a próxima gaveta Vai pagar menos a passagem Viu daqui? Tenho fé Ó, dá pra subir aqui, ó Dá pra subir Calma e dá, ó Caralho! Olha que fica as pegadas da poeira, meu irmão Acho que os caras perseguem cada detalhe, né? Esse aqui também não fica tão perfeito, né? Mas pelo menos é a pegada na poeira Cadê aqui o negócio? Opa! Aí agora Leva um... Papel, né? Pelo menos não vale o transporte aqui Acho que vale A carta tá intacta Vamo ler aí Quem quiser ler aí, pausa o vídeo Retrato, não sei o que do elefante 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 Pronto Falou Dá pra eu girar, dá Pera aí Pera aí Não tem nada atrás Não tem nada Saudades 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 Opa A cabeça do Avery aqui rolando É Acho que a galera não tá muito satisfeito com ele não, viu? Acho que ele não era um bom governante não Mas também é tudo pirata, né? A galera rouba todo mundo Quer roubar todo mundo, né? Também Hum... Por onde é que eu tenho que ir? Será que é pra cima, na verdade? Será que o jogo vai dar a dica? De onde eu tenho que ir? Opa Nathan aqui ele falou Dá uma olhada aqui Ah, tinha que esperar Grana de Libertália Tem um símbolo do Avery aqui Aham Ele deve ter derretido o ouro Cunhado a própria moeda Julgando por isso E os manifestos nas estantes O tesouro tava aqui Sim Mas o que importa é Cadê o tesouro agora? Ok A gente sabe que teve uma briga lá fora É, e aqui dentro Será que os colonizadores roubaram? Não Acho que eles tentaram recuperar o que era deles Olha É o Avery Two Fundadores de Libertália Todos com a palavra ladrão Não assassino ou tirano Ladrão Então quando os colonizadores entraram aqui O tesouro já tinha sumido Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia pra levar Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas Sei pra onde foram O quê? Onde? É o mapa? É, bem ali É o nosso tesouro É, bem ali É o mapa de Libertália? Certo Segue até o outro lado da ilha e olha Bem ali New Devon Espera aí Avery era de Devon na Inglaterra? Pode crer Cara Tem umas mansões enormes aqui Cada uma delas tem um símbolo próprio Claro, onde eles moravam E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é New Devon aqui vamos nós Eita porra Os caras fugiram com o tesouro, cumpadi Agora, como é que a gente sobe ali? Ah, como é que a gente sobe ali? Ali por cima, né? Aqui onde eu subi naquela vez lá Espera aí Então Teve uma revolta, a galera se revoltou contra eles E eles pegaram o tesouro e caparam o gato Pegaram o beco Ah Você pode me ajudar aqui? Cadê? Oh Vai Ah, os caras pegaram o tesouro e saíram fora Foram pra Inglaterra aí Então a gente vai atrás, né? Obrigado Um bicho sabedor da engenharagem de pirata, viu? Vamos subir até lá Joguei aqui a corda e agora? É pra ir pra ali, né? É pra lá, ali é onde tem um buraco Opa, balança Pega na minha balança Pega na minha balança Vai Não, não tá acontecendo nada não Por que você não tenta balançar até aquela corrente? Que corrente? Que cor... Ah, tem uma corrente aqui É porque eu não tava vendo, né? A luz aqui tá me atrapalhando Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Descer aqui um pouquinho Descer um pouquinho e me balançar, né? Que agora vai dar certo E... Ui... Não vai dar muito certo não, na verdade, ó Pensei que ia dar certo, mas não... Vou chegar até lá, não Vou descer até o... Finalzinho Agora vai, viu? Olha, já tá botando a mãozinha Já tá botando a mãozinha Porque dá Ah, eu acho que é pra balançar pra cá, ó Ah, meu chato É porque se ele bota a mãozinha É porque dá pra ir O que? Você tá pisando no baldo, hein? O que é que tem se eu tô pisando no pirata, doido? Meu irmão, pra onde é que você... Ah, tá bonito demais, viu? Tu é doido Pena, pena Seria uma cidade tão bonita Se essa cidade tivesse continuado, hein? A cidade dos piratas Será que ainda seria uma cidade secreta? Acho que não, né? Mas as escadas tão meio intactas, né? Meio, né? E é pra subir ou é pra descer? Hum? É, eu acho que é pra descer Ou é pra subir? Eu não sei Vamos descer, né? Eu acho que aqui em cima tem vários nada Não, na verdade ele saiu ali, né? Opa! Falei cedo demais Como eu disse E aí, macho? É pra subir ou é pra descer? É pra subir aqui, ó Tinha escadazinha pra baixo Podia ter ido, né? Ah, tem um negócio ali, ó Hum... Não consigo pular pra cá? Não consigo Corradinha Eita porra Sim, eu tô aí pra onde? Vou subir aqui, né? Fui Ei, Sam O que? Nada, só tava vendo se você não tinha caído pra morte Só tô vendo se você não tinha caído pra morte, viu? Ele tá mesmo animado Mas tá muito bem feito, né? Os cenários assim É bem incrível, assim Eu acho que os caras pesquisaram muito, assim, pra poder fazer esse cenário abandonado, né? As plantas tomando de conta Ei, dá pra me ajudar a subir? Claro Opa, dá sim, hein, desse? Só não tinha visto, não, como é Vem, tá pronto? Pronto Vai Pulando, mordei de pivete aqui, compadre Beleza Achei alguma coisa Ei, pra trás Seria legal essa corda que tá na tua cintura, né? Pra me entregar essa corda, hein? Seria legal Um dia ele vai jogar a corda, eu acredito Um dia Ei macho, no meio desses baltuninhos, não tem um tesouro, os caras levaram tudo, mano Esse cara é pirata mesmo, daí Tipo o sexto do corvo, né? Lá está Vem ali, do outro lado do rio Ah, os caras... Os caras levaram a parada pra lá, doido É, e alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos Quando? A montanha A montanha vai parecer uma boca de um dragão, de um negócio Assim, como é que? Ah, quanto tempo você acha que vai levar pra chegar em New Devil? Bom, algumas horas Depende de quem ou o que a gente encontrar Eita porra Nossa, foguete Mano, e agora? Eita porra 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 Meu irmão Esses caras querem... Acho que eles querem matar gente eu acho, né? Claro Eita porra Eita porra Meu amigo Essa torre tava potente ainda viu? Tá aguentando O avião passando na hora da AP Aqui é boa demais Vou correr, não tem essa de bater na mão abrindo o outro não mano, tu é doido. E é chuva de bala, viu? Tu acha mesmo que eu vou parar? Ok. Tá complicado aqui, pelo menos eles me perderam de vista, né? Se o Sam morrer, pelo menos no tesouro fica todinho pra mim. Brinks, salvar o cara, né? Apesar dele nunca jogar uma corda pra mim, não entra aí não doido, é pra cá. Eita porra, atirar? Eita, não, fez não. Não dá pra eu sair com ela não. Da última vez eu nem encostei, e ela ainda tá armada, beleza. Tranquilo, manga, que é manga. Que palavra de segurança? Ah, é? As vezes sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos nos mudando. Espera ainda, tem tempo. Confiar num Drake? Hum. Eu não caio mais nela. Ei, para aí, vamos falar sobre... Ei, na bola, ele estiloso na mão sem arma. Opa! Chegou o Salvador, tava só enrolando. Agora dá um tiro nela. Mas na mão não dá pra sair não, viu? Ixi. Na mão não dá pra gente sair com ela não, viu? Se eu tivesse menos arma. Onde fica a saída? Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Ah. Seria a opção mais interessante. Ah, agora nós dois dá certo, viu? Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas... Nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesmo não acabar com vocês. Mas... Vou deixar o sangue na frente, né? Depois eu vou. É agora, é agora. Calma aí, não. Bate no cara lá, no cara lá. Bate no cara lá. Bate no cara lá. Eu não aguento mais essa ilha, eu não aguento mais ela me batendo. Meu Deus do céu. Eu acho que é vontade de sair correndo, né? É mais salvar o cara, né? E... Pum. Eita, não vai dar não. Não vai dar não. Ah, que descerista. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai... Ah, meu Deus. A cabeça do sangue ali, tá? Agora... Pode brilhar, compadre. É agora Vai comendo Ai macho, eu tenho umas duas costelas aí nessa brincadeira Ó a arma É agora Ah, que saudade Opa, parece que o jogo virou Mas não o suficiente Esquece ela Bem, a gente tem que sair daqui o quanto antes Opa, opa, opa Todo mundo fica Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante Nate Samuel Abaixe as armas Todos vocês Não Rafe, ele tá nervoso Ah, não liga pra ele, Nadine Eles não matam ninguém a sangue frio Não é o estilo deles Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente Atira Sam Eu morro E vocês também Que seja Nem mais um passo Quer dizer Assim Sam Abaixa a arma Eu avisei Valeu Vem Acabou Não atirem, ninguém atirem Bicho, o cara ia matar mesmo Joga a arma Isso aí não é o zólico Ok Acabou Não se preocupe, Nadine Não é o estilo deles O que eu posso dizer? Achei que ele não tinha coragem Samuel Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma Vamos, você é um homem de negócios Vamos chegar num acordo Ah, acordo? É, queria saber no que tá pensando Vai em frente, tô ouvindo Olha, que é o tesouro do Avery Vamos ajudar você Ih, em troca, não mato vocês É Isso e Uma pequena parte A cara de pau desse cara O suficiente pra liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan É Ele cumpriu pena por nós E deve muita grana pro Héctor Alcazar O cara que soltou ele Oh, do que que você tá falando, Nate? Héctor Alcazar morreu num tiroteio Na Argentina, um em seis meses E eu que soltei o ceno Vixi O que? Uau O que ele te falou? Sam Que história você inventou? Alcazar? Sério? Você mentiu? Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo Só um minuto A verdade é que Eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery Mas sempre acabava num beco sem saída Sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake Um especialista em Avery Tava vivo E passando bem Não teve fuga nenhuma Eu subornei o guarda da prisão E o seu irmão saiu pelo portão da frente Ele passou os últimos dois anos Procurando a segunda cruz de São Dimas Quer saber? Sempre esteve comigo Não É isso aí Não é mentira Sam É mentira? Nathan Ah, Sam Oh, meu Deus Não, não Olha O tesouro do Avery era nosso Sempre foi nosso Não, larguei minha vida por você Aí, olha Olha Nate Se serve de consolo Ele me enganou também Deu uma de Rodine pra cima de mim Te envolveu E aquele velho na confusão E eu não vou mentir Sam Aquilo Me irritou muito Mas quer saber Isso tudo é passar Você não merece Merece Que eu saiba Somos todos ladrões Nos metendo onde não devemos Rafe O quê? Acaba com isso De um jeito ou de outro Senão eu acabo Ouviu a moça Se perder uma pista Pode esquecer aquele tesouro Você mesmo disse Que sempre acaba num beco sem saída Por que não admite o Rafe Precisa de nós É, tem razão Tem meia razão Só preciso do Sam Pera, tá cometendo um erro Rafe, não deu Eita Ah, meu Deus Nate Hey, Nate É, aí está Quem é que mora aqui? É, não faço ideia Mas esse é o endereço Tem investigado lugar nos últimos dias E tá vazio E aqui estamos Uau Que lugar imenso Os irmãos Drake Veio É, talvez descobrindo como entrar Aí a gente pode fazer um tour É, galera Vou terminar o vídeo por aqui Começou uma lembrança aí De quando eles eram crianças Quando eles estavam ali no orfanato E já deu tempo bom, né Valeu, falou Já sabe o que fazer, né Deixa o like Se inscreve, tá Compartilha com a galera Uh, vídeo loucura Pois é Valeu, falou E de tchau